Agora, o ácido tranexâmico é um derivado da lisina, a lisina é um aminoácido e ele é um agente antifibrinolítico. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ácido tranexâmico, ele é uma substância que vai inibir o processo que dissolve os coágulos. Então, o ácido tranexâmico, ele é um coagulante. Ele é um coagulante. O que é que ele faz? Quando a gente tem alguns coágulos, vamos ter algumas substâncias que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que vão dissolver esses coágulos. O ácido tranexâmico, ele vai inibir esse processo, então ele inibe o processo que vai dissolver o coágulo. Então, ele é um coagulante. Ele vai inibir a fibrinólise, que é a quebra da fibrina, que nós vamos ver também, entender tudo o que é isso. Cada nomezinho desse difícil, a gente vai entender o que é, pra gente conseguir entender verdadeiramente como é a ação, como é o mecanismo de ação do ácido tranexâmico. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem que absorver é que o ácido tranexâmico, ele é uma substância coagulante, porque ele vai inibir o processo que vai dissolver o coágulo. O ácido tranexâmico, ele é muito utilizado em tratamentos hemorrágicos, como a hemofilia, que são desordens no mecanismo de coagulação, e doença de von Willebrand, esse nome aqui em inglês, sempre tem um nome em inglês pra complicar a vida da gente. Mas são algumas doenças, algumas disfunções, que é preciso a utilização do ácido tranexâmico, justamente porque tá envolvido ali naquele processo de coagulação. São doenças que não vão ter um processo de coagulação e a gente vai precisar de algumas substâncias pra que coagule esse sangue. Como é a ação do ácido tranexâmico no mecanismo aí da hipercromia? Agora a gente vai começar a aprofundar no que a gente utiliza, tá? Na nossa realidade. Então, vamos lá. O ácido tranexâmico, ele vai inibir a conversão do plasminogênio à plasmina. Então, o que significa isso? Isso significa que o ácido tranexâmico, ele vai conseguir fazer com que o plasminogênio, ele não se converta em plasmina. Então, ele vai barrar essa conversão aqui. E o que é o plasminogênio? O plasminogênio é uma próenzima que está presente nas nossas camadas basais da epiderme. Olha essa informação aqui. Então, nas camadas basais da nossa epiderme, a gente vai ter a presença do plasminogênio. O ácido tranexâmico, por sua vez, ele vai barrar essa conversão aqui do plasminogênio em plasmina. A gente vai entender o que é a plasmina e como a plasmina influencia na hipercromia. Mas, antes, vamos ficar aqui num processo anterior. Então, como é que o ácido tranexâmico, ele consegue barrar essa conversão do plasminogênio em plasmina? Inibindo o ativador do plasminogênio. Então, ele inibe esse ativador. Que é o quê? O que é esse ativador? Esse ativador é uma protease sérica. Protease é uma enzima que vai degradar as proteínas. Então, elas vão... Eles funcionam por um sistema de quebrar as ligações dos peptídeos entre os aminoácidos. E, com isso, eu tenho uma quebra dessa proteína. Então, o ativador do plasminogênio é uma protease sérica. Que é uma enzima que vai quebrar as proteínas. E, olha que coisa interessante. Esse ativador do plasminogênio foi detectado que, na gravidez... Vou até grifar aqui pra gente prestar bastante atenção nisso. Foi detectado que, na gravidez e com o uso de anticoncepcional, o inibidor do plasminogênio, ele está em níveis aumentados. Então, se eu tenho um nível maior desse ativador do plasminogênio, logo, eu vou ter mais conversão do plasminogênio em plasmina. Certo? Então, por isso, isso aqui é um dos fatores que o ácido tranexâmico, ele é super indicado para o tratamento de melasma. Por que, Nath? Porque o melasma é uma hipercromia que ela é originada por conta de fatores hormonais. Gravidez tem fator hormonal envolvido e anticoncepcional também tem fator hormonal envolvido. Então, o melasma, ele vai ser desencadeado por conta, né, desses hormônios. Então, se eu uso o ácido tranexâmico no melasma, eu consigo abaixar esses níveis do ativador do plasminogênio, que aqui, né, eles estão aumentados. E, consequentemente, eu diminuo aí a produção de melanina. E esse outro fator é que esse ativador do plasminogênio, ele aumenta a atividade dos melanócitos. Então, além, né, de ter esses níveis aumentados, eles vão acabar estimulando os melanócitos que vão produzir melanina. E originar, né, as hipercromias. A plasmina, por sua vez, é uma proteína que é responsável pela dissolução do coágulo de fibrina sanguíneo. Então, eu falei pra vocês, né, que tem algumas substâncias que elas são capazes de dissolver o coágulo. E o ácido tranexâmico, ele barra isso. Por quê? Porque ele faz com que o plasminogênio, ele não se transforme em plasmina. A plasmina é uma proteína, é uma substância que é responsável por dissolver esse coágulo. De fibrina. E o que é a fibrina? A fibrina é uma proteína fibrosa envolvida na coagulação do sangue. Então, é uma proteína aí que vai ser responsável pela coagulação desse sangue. E como é que acontece isso? A fibrina, ela vai sofrer uma polimerização e, em conjunto com as plaquetas sanguíneas, ela vai formar uma camada que vai deter a hemorragia, certo? Então, a plasmina, ela faz o quê? Ela dissolve a fibrina. Ela dissolve esse coágulo que vai deter a hemorragia. Então, agora a gente começa a entender o que eu falei do ácido tranexâmico. Eu falei que o ácido tranexâmico, ele é um inibidor da fibrinólise. Que a fibrinólise é a degradação justamente dessa fibrina aqui. Então, por que ele inibe? Porque ele faz com que o plasminogênio, ele não se transforme em plasmina. E aí, ele consegue deter toda essa cascata aqui. Além disso, a plasmina, ela estimula respostas inflamatórias. E estimulando a resposta inflamatória, eu posso desencadear o processo de melanogênese. E outra curiosidade aqui importante com relação à fibrina é o seguinte. Se o nosso corpo, ele começa a produzir em excesso a fibrina, a gente tem aí uma predisposição a ter trombose. Então, a fibrina, ela não é responsável pela coagulação. O coágulo não leva à trombose. Então, se a gente tem essa produção excessiva, a gente pode ter quadros aí de trombose. Então, tudo no nosso corpo tem que estar sempre em equilíbrio. Então, a dissolução do coágulo tem que estar em equilíbrio. A formação do coágulo tem que estar em equilíbrio. Porque a gente também precisa conter essas hemorragias, esse sangue aí em um corte. Não sei, em alguma situação aí do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, tem que estar tudo sempre em equilíbrio. Agora, vamos começar a entender como é que a plasmina, ela interfere na hipercromia. A gente já viu um fator, né? Que é a resposta inflamatória. Então, se eu tenho uma resposta inflamatória, um estímulo inflamatório no corpo, eu tenho uma tendência a ter hipercromia. Porque a resposta inflamatória, ela estimula os melanócitos. Os melanócitos são células de defesa do nosso corpo. Então, se ele percebe que está algo ali, que não é o normal, que não é o esperado, possa ser que ele comece a produzir aí essa melanina para poder fazer a proteção do corpo. Então, a inflamação é um processo que pode estimular a melanogênese. E agora, nós vamos ver outros mecanismos da plasmina com relação à hipercromia, tá? A plasmina, ela ativa a secreção precursora da fosfolipase A2. A fosfolipase é uma enzima, só para a gente contextualizar. A fosfolipase é uma enzima chave do metabolismo dos fosfolipídios, certo? Então, a fosfolipase é uma enzima aí que vai auxiliar o metabolismo dos fosfolipídios. Então, se eu tenho o aumento dessa secreção de precursores da fosfolipase, eu consequentemente gero um aumento na produção de ácido aracidônico. O ácido aracidônico é um percussor de fatores melanogênicos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele libera substâncias, ele libera fatores que vão estimular o processo de melanogênese, a formação de melanina. E um desses precursores é a prostaglandina, certo? Então, se eu aumento a produção do ácido aracidônico, eu aumento a liberação da prostaglandina e com isso eu estimulo a produção de melanina. Outro fator é que a plasmina, ela vai aumentar, ela vai melhorar a liberação do alfa-MSH, que é um hormônio melanoestimulante. Se é um hormônio melanoestimulante, ele faz o quê? Ele estimula a produção de melanina. Então, isso aqui também não é legal. Então, se eu tenho aí a plasmina elevada, se eu tenho uma formação da plasmina, olhe as consequências que estão diretamente ligadas ao processo de hipercromia. Outro fator é que eu vou induzir a liberação do fator de crescimento fibroblástico básico. Esse fator de crescimento, ele é um fator de crescimento dos melanócitos. Ele vai promover a proliferação desses melanócitos. Austinate, mas é um fator de crescimento, a gente utiliza nos tratamentos estéticos? Realmente a gente utiliza. Mas aqui é bom que vai ficar uma observação pra vocês. Quando a gente for escolher qual fator de crescimento a gente vai utilizar, é importante que a gente saiba o que é que ele ativa, o que é que ele promove no nosso organismo. Se eu utilizar um fator de crescimento fibroblástico básico em uma hipercromia, possa ser que eu tenha um efeito contrário do que eu desejo. Por quê? Porque ele vai estimular o crescimento e a proliferação dos melanócitos. Então, é um fator de crescimento aí que a gente não deve utilizar nos tratamentos de hipercromia. Então, verifica aí qual é o produto que você está utilizando. Geralmente, quando a gente faz microagulhamento, a gente utiliza bastante fatores de crescimento. Mas é importante a gente entender primeiro o que é que a gente está tratando, pra que depois a gente avalie quais são os ativos que tem naquele produto, pra ver se ele vai auxiliar ou se ele vai atrapalhar. Certo? Isso aí é muito importante a gente ter o conhecimento e a gente saber. Porque, às vezes, a gente imagina, ah, não, qualquer fator de crescimento é bom. Não, fator de crescimento. Ah, fator de crescimento é ótimo. Qual o fator de crescimento? Qual é o fator que você está utilizando? Tudo isso é importante a gente saber. Pra que disfunção você está utilizando, certo? Então, verifiquem aí o fator de crescimento, vejam o que eles promovem no nosso corpo pra gente conseguir fazer essa associação da melhor maneira possível. Então, se você estiver fazendo um tratamento de hipercromia, não utilizem esse fator de crescimento fibroblástico básico, certo? Porque ele vai estimular o crescimento dos melanócitos e a proliferação. Então, todo cuidado é pouco. E, voltando aqui pra nossa plasmina, se a gente tiver um aumento de plasmina, a produção de plasmina, a gente vai desencadear, a gente vai induzir a liberação desse fator de crescimento. Quando a gente começa a inibir a plasmina, a gente vai ter uma inibição da prostaglandina. Concordam comigo? Se eu aumento a produção de plasmina e, aumentando a produção de plasmina, eu vou aumentar a produção do ácido aracidônico e esse ácido aracidônico, ele vai liberar a prostaglandina. Se eu inibir a plasmina, eu não vou inibir, consequentemente, a liberação da prostaglandina? Então, isso aqui é excelente para os tratamentos de hipercromia pós-inflamatória. Porque a prostaglandina, ela está envolvida em processos inflamatórios. Então, se eu conseguir inibir, eu auxilio nas hipercromias pós-inflamatórias. Além disso, inibindo a plasmina, a gente vai inibir o hormônio melanoestimulante, que é o hormônio que vai estimular o processo de melanina, a formação de melanina. E a gente inibe também o fator de crescimento fibroblástico básico, certo? Então, é dessa forma aqui que a gente vai conseguir atuar com o ácido tranexâmico. Olha aqui o que carne e colaboradores falam. Eles falam que a ação do ácido tranexâmico não é uma ação direta na melanina. Vocês perceberam que a gente está o tempo todo evitando, evitando, evitando a formação dessa melanina? Então, a gente está agindo sempre antes. Então, aqui nesse artigo, ele traz para a gente que a ação do ácido tranexâmico, ele não é diretamente na melanina. Ele vai inibir em processos anteriores, incluindo na comunicação dos queratinócitos e dos melanócitos. Olha o que a gente falou. Lá nos primeiros slides, nós falamos que tem um ativador do plasminogênio e o plasminogênio, ele fica nas células basais da epiderme, não foi? E são eles que vão gerar o estímulo, são eles que vão enviar a comunicação para os melanócitos. Então, se a gente inibe esses ativadores do plasminogênio, se a gente inibe o plasminogênio, a gente inibe a comunicação. Então, a célula, ela não vai falar para o melanócito, ei, produz aí melanina, que a gente está em perigo. Ele vai cortar, ele vai bloquear essa conversa, essa comunicação. Então, ele vai agir antes, ele age na comunicação dos queratinócitos com os melanócitos, certo? Além disso, além de tudo isso aqui que a gente falou, como um mecanismo de ação do ácido tranexâmico, ele também diminui os níveis de MITF. O MITF é um fator de transcrição mitocondrial. Então, o MITF, para resumir, é um fator de transcrição. Então, o que é que ele faz? Ele faz o quê? Ele copia. Pronto, digamos que ele copia. Ele vai pegar a tirosinase, ele vai transcrever, ele vai copiar, ele vai fazer mais tirosinase. A tirosinase é a enzima aí fundamental para o processo de melanogênese. Então, se eu diminuo essa transcrição, essa cópia, falando a grosso modo, para que a gente consiga entender melhor. Então, se eu consigo inibir essa cópia, né? Se eu paro de transcrever essa tirosinase, eu não vou ter um processo aí de ativação da melanina, um processo de ativação da melanogênese. Então, eu consigo reduzir a atividade da tirosinase. Assim como todos os cosméticos, o ácido tranexâmico, ele também tem alguns efeitos adversos. Entre eles, os mais comuns são eritema, equimose e ardência local. Só que todos esses efeitos aqui, eles estão mais associados com quando a utilização desse ácido tranexâmico, ele é por via oral. Então, via tópica, que é o que a gente mais utiliza, a gente não tem tantas reações como por via oral, certo? Mas possa ser que aconteça. Então, é importante a gente verificar, é importante a gente saber, né? Desses efeitos para que a gente consiga dar um suporte melhor para os nossos clientes. Então, é mais comum por via oral, mas possa ser que aconteça. Então, pode acontecer aí um eritema, uma equimose ou uma ardência. As contraindicações do ácido tranexâmico. Tratamento de hematúria em pacientes com hemofilia, não pode utilizar o ácido tranexâmico. Cirurgias torácicas e abdominais. Pacientes com coagulação intravascular. Quem tem predisposição a trombose. A gente já entendeu por quê, né? O ácido tranexâmico, ele é um coagulante. Então, quem tem predisposição a trombose, não pode utilizar o ácido tranexâmico. Pacientes com problemas renais. Gerar distúrbios gastrointestinais. Então, com a utilização do ácido tranexâmico, né? Pode gerar alguns distúrbios gastrointestinais. E se o seu cliente já tiver, né? Algum distúrbio, então você evita a utilização. Hipotensão. Quem tem hipotensão e pode dar, né? Alguma hipotensão, geralmente associada à via intravenosa. E quem tem hipossensibilidade aí cutânea, não utilizar. E se utilizar o ácido tranexâmico, possa ser que a pessoa apresente, né? Alguma hipersensibilidade. Certo? Então, aqui são algumas contraindicações. Essas contraindicações, assim como os efeitos adversos, elas estão muito mais relacionadas à utilização do ácido tranexâmico por via oral. Então, se você identificou que o seu cliente, ele tem alguma dessas contraindicações, se ele apresenta algum desses problemas, solicite a liberação do médico, mesmo que você vá utilizar por via tópica, certo? Então, pede para o médico liberar, conversa com o médico, vê se pode utilizar, se não pode. Mas a maioria dessas contraindicações, assim como os efeitos adversos, eles estão mais relacionados com a utilização oral dessa substância. E aí nós vamos para a utilização. O ácido tranexâmico, ele pode ser utilizado por via oral. E aqui é médico, tá? Então, o médico que vai passar... Ele pode ser utilizado de forma injetável. Nós utilizamos com microagulhamento, podemos utilizar com a iontoforese. Todos esses mecanismos que nós temos que favorecem a permeação dos ativos, é ideal a gente estar utilizando o ácido tranexâmico. Por quê? Porque os estudos científicos, eles mostram para a gente que o efeito do ácido tranexâmico, ele é muito mais potencializado quando ele é inserido na pele. Então, se a gente conseguir fazer com que a substância, ela permeie mais rápido na pele, ela vai ter uma ação melhor. Então, os injetáveis, eles têm resultados melhores do que a via tópica, certo? Então, podem utilizar aí todos os recursos que vocês têm que favorecem a permeação desse ativo para que a gente consiga colocar, introduzir esse ativo na pele. Mas a via tópica também é utilizada e tem resultados super positivos. Eu coloquei aqui duas sugestões de formulações. A sugestão 1 é ácido tranexâmico puro. Então, você faz aí a formulação, ácido tranexâmico, 3%. Creme, que é SP, 30 gramas. Aí você pode utilizar em consultório ou você pode indicar para que o cliente utilize em casa. E aí ele vai usar toda noite na hipercromia. Sugestão 2 é o ácido tranexâmico e a niacinamida. Então, ele vai utilizar a formulação, né? No caso, vai ser o ácido tranexâmico a 2%, niacinamida, 2%, creme, que é SP, 30 gramas. Certo? A utilização é igual. Pode utilizar em casa ou a gente pode utilizar em consultório. Uma curiosidade importante sobre o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele teve o seu boom. Ele bombou no Japão. Sempre o Japão, né, gente? O Japão sempre traz coisas interessantes pra gente. Então, o ácido tranexâmico, ele bombou e ele bomba até hoje no Japão. As pessoas utilizam muito. E através, né, bombou através de um produto chamado transino. Então, tem um produto lá que se chama transino. E ele possui ácido tranexâmico, piridoxina e pantotenato de cálcio. São esses ativos aí que possuem nesse produto. É um produto por via oral. E é febre. Todo mundo utiliza. Lá, todo mundo praticamente utiliza, né? Muito utilizado. Esse produto. Ele custa 80 dólares. Que aqui pra gente é 338 reais. E ele dura um mês. Então, pra gente, né, fica puxadinho aí o preço. Por um mês, 338, né, que vem as capsulazinhas que dá para um mês. Só que esse produto, ele é perigoso. Primeiro porque os produtos orais, eles devem ser indicados por profissionais que entendem, né? Não é a gente, ah, viu, comprou, ou então o cliente viu, comprou e tá usando. Não é assim. A dose recomendada por via oral do ácido tranexâmico é de 250 a 500 miligramas. O de lá tem mil, tem o dobro. Ou 4 vezes mais, né? Se for 250, tem 4 vezes mais. Se for 500, tem o dobro. Então, a dose é muito alta. E isso pode gerar consequências gravíssimais. Por quê? Porque o ácido tranexâmico, ele é um coagulante. Então, pra utilizar o ácido tranexâmico por via oral, precisa de acompanhamento médico. É o médico que vai determinar se você pode utilizar, a quantidade que você deve utilizar. Então, orientem isso ao cliente de vocês. Porque às vezes, né, as pessoas elas ficam tão alucinadas querendo resolver aquela hipercromia que elas são capazes de fazer qualquer coisa. E é assim pra tudo, né? É assim pra uma gordura localizada. É assim pra uma acne. É assim pra uma hipercromia. É assim pra tudo. Mas nós, como profissionais, a gente tem que entender os riscos, tem que avaliar, saber o que indicar e saber o que orientar o nosso cliente. Então, ó, a quantidade ideal é tal a tal. Esse produto, ele tem uma quantidade elevada. O ácido tranexâmico, ele é um coagulante. Então, você pode ter uma trombose, você pode ter alguma consequência negativa. Se você associa o ácido tranexâmico com o anticoncepcional, eu falo um ácido tranexâmico com essa quantidade, tá, gente? Com essa quantidade, sem a orientação de um médico. Então, se a gente utiliza uma quantidade elevada com o anticoncepcional, é uma bomba. Você pode ter algum problema seríssimo. Então, a gente precisa balancear. Tudo na nossa vida é equilíbrio. E suporte técnico de quem entende. Então, verifica com o médico, pede para a cliente verificar com o médico. Porque a verdade é que se ela conseguir fazer a combinação da utilização tópica com a utilização oral, o resultado vai ser muito melhor. Agora, claro que essa utilização oral tem que ser controlada, certo? E se a gente trabalhar, se vocês que estão aí me assistindo, se vocês trabalharem com injetáveis, é ótimo também, porque os resultados, os melhores resultados de artigos científicos que nós temos hoje com o ácido tranexâmico é com injetado. É ele injetado, ele sendo injetado, certo? Então, tem resultados aí excelentes. Por isso que a gente fala sempre da associação do microagulhamento com o ácido tranexâmico. Eu tenho uma aula aqui falando sobre o microagulhamento na hipercromia, certo? Tem lá falando qual é o objetivo, por que que pode, por que que não pode realizar o microagulhamento na hipercromia. Assistam a primeira aula para que vocês consigam entender e entender também como é que vocês vão utilizar o microagulhamento nesse caso, tá? Porque também não é de qualquer forma que a gente utiliza. Mas você pode combinar o microagulhamento com o ácido tranexâmico e ter um bom resultado. Porque você vai utilizar o microagulhamento para poder fazer a permeação desse ativo. E esse ativo aqui, ele vai agir de todas essas formas aqui que a gente falou. E ele vai agir melhor. Por quê? Porque ele teve uma permeação melhor por conta do drug delivery que o microagulhamento proporcionou, certo? Ele tem um dos mecanismos do ácido tranexâmico é inibir esse processo, essa resposta inflamatória, inibe a liberação de prostaglandina. Mas a gente tem que maneirar na agressão que a gente vai fazer nas peles com hipercromia, certo? Então, por isso que a utilização do microagulhamento não é assim aleatória. A gente tem que saber a agulha, saber o tamanho, tudo direitinho para que a gente faça uma associação e a gente tenha resultados positivos ao invés de resultados negativos, certo? Então, assistam também a aula de microagulhamento onde eu explico sobre isso. E aí, virou um boom. As pessoas utilizam bastante o transino, mas precisa ter cuidado porque a concentração de ácido tranexâmico é muito alta e o ácido tranexâmico pode causar trombose utilizado em excesso, certo? Porque ele é um coagulante. Os resultados científicos. Então, o ácido tranexâmico, ele apresenta-se como uma nova e promissora opção terapêutica para hipercromias. Em especial, o quê? O melasma. Por quê? Nós falamos no começo. Porque ele vai inibir o ativador do plasminogênio que está elevado em gestantes e em quem utiliza anticoncepcionais, certo? Então, ele é muito bom para ser utilizado no melasma. Podendo ser utilizado tanto na forma de creme como de solução injetável. Então, via tópica e injetável, certo? Pode ser utilizado. Estudos adicionais englobando o maior número de participantes serão necessários para definir dosagem ideal. Então, apesar dos estudos, eles falarem para a gente que os resultados são bons, a gente ainda precisa de mais estudo para que a gente saiba qual é a dosagem, qual é a frequência, quais são os benefícios. Benefícios, né? A gente já viu alguns, mas isso precisa ser averiguado mais profundamente. Por isso que é sempre bom a gente ter estudos. E quanto mais estudos científicos nós temos, melhor. Porque torna isso mais real, mais verdadeiro, mais comprovado, certo? E com relação também à manutenção dos resultados, né? Bom, fiz tantas sessões, tive bom resultado. E agora, como é que vai ser a manutenção? Porque a gente sabe que hipercromia é controle, principalmente melasma. Porque uma vez o melanócito sensibilizado, qualquer gatilho, qualquer fator, ele pode produzir melanina e voltar àquela pigmentação. Então, a gente precisa passar por um processo de manutenção. Quem tem hipercromia, quem tem melasma, é um processo a vida toda, é um processo constante. Porque qualquer coisinha, uma exposição ao sol, um calor, alguma coisa pode fazer com que esse melanócito, ele reaja, certo? Então, aí aqui, né, nos estudos científicos, a maioria dos estudos científicos, e esse aqui em especial que eu peguei pra vocês, ele fala isso. Que os resultados são bons, mas a gente tem que ver, a gente tem que definir de uma forma mais concreta a dosagem ideal, a frequência, o benefício, a manutenção. E também avaliar a combinação. Como é? Como é que o ácido tranexâmico se comporta com outros clareadores? Como é que o ácido tranexâmico se comporta com os pilings químicos? Tudo isso aqui é importante a gente estudar mais a fundo, certo? Então, a gente fica aí aguardando mais estudos pra que a gente atualize as nossas informações. Mas, de uma forma geral, o ácido tranexâmico, ele tem resultados ótimos, ele tá sendo muito utilizado. E ele age de que forma? Só fazendo um resumo bem básico. Ele age antes da formação da melanina. Então, ele age na comunicação do queratinócito para o melanócito e depois ele vai agir nos processos antes da produção da melanina. Então, ele vai inibir ali o MITF, ele vai inibir a tirosinase, ele vai inibir o fator fibroblástico básico. Então, ele vai inibindo alguns gatilhos do processo da melanina. Então, ele faz com que a melanina não seja produzida, certo? Então, o ácido tranexâmico, ele vai agir em uma etapa antes. Nas etapas anteriores da formação da melanina. A gente ainda vai ter aula, né, sobre formação de melanina, sobre melanócitos. E aí, vocês vão começar a entender como a gente pode agir no processo de hipercromia. Então, tem antes da formação, tem durante a formação, tem após a formação, né, na transferência do melanócito para os queratinócitos. Porque também tem um contrário, né? Então, o queratinócito, ele vai lá, manda um aviso pro melanócito. O melanócito começa a produzir a melanina, depois o melanócito tem que entregar essa melanina para os queratinócitos. Então, olha como é a comunicação. O queratinócito manda e depois o melanócito manda para o queratinócito. Então, a gente vai atuando aí em diversas etapas do processo, né, de formação de melanina. E a gente vai ver isso com calma em uma aula bem específica. Por hoje, é isso. Nós falamos aí do mecanismo de ação do ácido tranexâmico. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a fundo como é que o ácido tranexâmico age, né, no processo de hipercromia, melhorando a hipercromia. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!